Você pediu e a Daitan conseguiu. É taxa zero. Não é isso, Cláudio? Isso mesmo, Astrid. Honda WR-V EX e EXL em condição especial. 50% de entrada e o saldo em até 24 vezes sem juros. E tem mais? Sim. Nós temos o Honda Fit LX automático, veículo completo com controle de estabilidade, 50% de entrada e o saldo em 24 vezes sem juros. E ainda, supervalorização do seu Semi Novo. E a Daitan fica onde? Avenida Cidade de Jardim, número 51, São José dos Campos. Daitan!